Boa tarde, Parangolé! Estou aqui no nosso setor de games para mostrar para vocês super promoções da semana. Para você que não abre mão de ter um Xbox em casa, este daqui é o Xbox One S. Esse tem 1TB de HD e ele vem com o jogo Halo 2. Temos também, gente, jogos para o Xbox. Então você já leva o Xbox e o jogo para a sua casa e garante a alegria da criançada. Temos também os lindos Funko Pops, que são os bonecos colecionáveis, apenas R$ 45. Temos também fone, esse daqui é do Xbox, fone original por apenas R$ 180, com adaptador sem fio. Temos também aqui um kit para o Xbox e vários controles. Então você que escolhe, vem para a LG Importados, garanta o seu produto com qualidade, menor preço. Tudo o que você precisa para ficar ainda mais feliz. Então esperamos por você aqui em Santo Deu Guairá, Paraguai, no final da Avenida Paraguai. Vem para cá!